A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos à leitura dos Salmos 29. Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Salmos de Davi. Dai ao Senhor, ó Filhos dos Poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnio. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.